Eu, 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 você sabe que essa foi uma das histórias que eu tentei contar, aqui foi engraçado pra caramba, nos shows não rolava. É mesmo. Tem história que é boa. Pô, eu contei que eu briguei com o anão, cara, eu briguei com o anão, né, na porta da Record. Te contei isso? Não. Não. Eu briguei com o anão. Eu contava, eu contei lá, no show, não rendia, eu conto na entrevista rende. Que foi uma coisa curiosa, assim, que eu saí na porrada quase com o... Não, com o anão? Você ia bater no anão? Você conhece o Nestor? Conheço o Nestor. Conheço o Nestor, o Robinho, é. Você ia brigar, porque você brigou com ele. Não, ia brigar, não. O que que acontece? A gente foi gravar, eu era o Superdição, lembra? Mion? Lembro. Marcos Mion. O Superdição é um super-herói com a roupa amarela, de colã amarela, muito ridículo. A gente andava pelas ruas da cidade gravando coisas. E eu tinha um assistente, o super-herói tinha um assistente, que era o Nestor, que era um anão preto de peruca loura, cabeça, uma roupa toda branca, parecia uma entidade no meio da rua. E a gente, o Superdição tinha uma bolinha, uma bombinha que a gente jogava assim no chão, saiu uma fumacinha. Uma bomba ninja. É, bem fajuta. Eu entrava naquela fumaça e saía num outro lugar na edição. E ficou faltando só gravar as bombinhas, já tinha gravado a matéria inteira. O diretor falou, ó, grava aqui na porta da Record mesmo. Sim. Vai você e o Nestor ali. Pra facilitar, né? É, não, não, nem vou. Dirige você, marrom a cena. Aí eu fui, peguei treia e bombinha, falei, vamos gravar, tal, só a passagem, tá, vamos gravar, o microfono e tal. Pum, joguei a primeira bombinha da treia e bombinha que eu tinha. Aí falei, pum, vamos, Nestor. Aí o Nestor, vamos, chefe. Aí eu falei, ô, corta. Ô, não fala não, Nestor, que você tá sem microfone e você vai ficar só sua voz mexendo, só sua boca mexendo no ar. E já fodeu uma bomba. É, você não é o dono do programa, pô, vou me pôr no dominhão, não sei o que, não vou te respeitar. Eu falei, rapaz, eu não sou o dono do programa, mas só tô tirando, você não é diretor, não sei o que, você sabe como é que ele era, reclamou pra caramba. Aí falei, então tá, não fala nada. Aí joguei a segunda bomba. Pum, aí saiu a afirmação. Eu falei, vamos, Nestor. Ele falou, vamos, chefe. Eu falei, caralho, corta, velho. Ô, mano, não falei pra não falar. Ele falou, não tá falando um gosto comigo, por quê? Não vou te respeitar, você não é diretor, você não é dono do mignon, eu vou falar com o mignon. Aí eu falei, pô, beleza, terceira bombinha. Eu falei, ô, na boa. É a última. Aí o cara do áudio falou, é, Nestor, não tá saindo tua voz, não adianta nada. Ele falou, reclamando pra caralho. Botava o microfone nele, porra. Não tinha microfone, só tinha um. Aí eu, pum, joguei a terceira bomba. Aí ele falou, aí quando ele falou, é, vamos, chefe. Aí eu falei, pô, tu tá de sacanagem, corta, porra, mano, não vou lá dentro pegar outra bomba, tu quer me fuder. Ele falou, quem que tá falando grosso comigo? Eu falei, o que que foi, Nestor? Caralho, na porta da Record, carro passando. Ele falou, ei, superstição. Eu falei, porra, Nestor, o que que foi, cara? Ele falou, o que que foi o caralho? Aí ele armou um soco pra mim. É mesmo? Quando ele armou, eu falei, porra, não posso amarelar pra uma boa, não. Vou, vou ter que, porra, se fuder. Eu não posso amarelar pra uma boa boa. Qual foi minha estratégia? Eu falei, meu irmão, tu quer? E fui pra cima dele, pensando, a equipe vai separar. Sim. Porra, lógico, os câmeras, boom. Mas vamos vir, é. Vai todo mundo separar, né, velho? Só que os caras cruzaram o bracinho, só faltou pegar pipoca, falar, ei, vai, vai. Vai, vai, vai. Aí eu falei, porra, não tinha como eu voltar, porque eu já tinha ido pra cima dele. Já engatilhou, né? Já engatilhou. E falei, qual é, meu irmão? Aí ele veio pra cima, só que ele veio numa disposição, mano. Eles são serelépe, eles voltaram, bico na minha canela. Aí eu falei, caralho, vou apanhado ou não? Aí é melhor desistir. Eu falei, ó, só não vou te bater, porque, porra, ó, aquela coisa de garoto que desce uma lágrima no olho. Eu falei, cara, tá fudido. Aí cheguei na Record, não é porque o rapaz é anão que eu vou proteger. Cheguei pro Mion, chamei o Mion na sala. Tá foda, velho. Não, eu falei, ou ele ou eu. E aí eu fui demitido. Fui mandado embora e o anão tá lá até hoje, tem problema dele. Bastendo no marrom. Mas o Nesson depois virou meu amigo. O Carioca falando do Maneta. Esses dias eu vi um anão gay lá na Avenida Paulista. Ah, é? Eu não resisti e imitei a Vera Verão. Falei, epa, bicha anão. É que o slogan dele é esse, né? Entendeu? Bicha anão. Bicha anão, é. É bicha anão. Como chamava ele de bicha, ele falava, epa, bicha anão. Bicha anão. Isso. Aí você fez um trocadinho. Puta, caralho. É muito rápido, cara. É muito, é. É impressionante. Impressionante. A porra do Mandetta. Mandetta. Ele apoiou. Ele apoiou. Secretário. Ele apoiou do Mandista. Tomou o couro do Mandetta. Eu devia ter uns 12 anos. Festa de Santo Antônio e São Gonçalo. O cara tinha uma mão só, um braçom. Porra, um só. E aí tava tretando por causa do brinde da pescaria. É meu, é meu, é meu. Meu. E o cara se tinha... Do morro, né? E eu assim, bobão, né? Meu irmão, só aqui, ó. Só aqui. Vem meu irmão dar uma paulada no Mandetta. Caralho. E eu cheguei em casa com o olho roxo, mas eu fiquei com o olho muito roxo, né? Fui pro banheiro escondido, tava gente na minha casaginha. Ah, meti o talco. O talco. Achando que ia dar. O talco é branco. É, não desistiu. Sim, mas o papai... Mas teu pai percebeu, né? Minha mãe, eu apanhei de novo. Puta graça, velho. Uma vez cheguei em casa de olho roxo também, que eu briguei com o cara. O cara era mais velho do que a gente lá na Boa Viagem, que você conhece bem lá. Boa Viagem, Niterói. Niterói. E aí, o que que tinha? Tinha um russo que batia em todo mundo. Pô, o russo era bom de porrada. Só que ele é um cara, tipo assim, eu tinha 16, ele devia ter uns 20. E faz toda a diferença esses quatro. Pra caralho, porra. Quando você tem 16, o cara tem 20. Pra caralho. Então ninguém, na minha idade, se metia com o russo. Um dia na festa, cara, russo chapado. Aí eu falei, mano, hoje é o dia. Falei pra Mongu, amigo meu. Mongu, dá um esbarrão nele e quando ele for pra cima de você, eu garanto. Que eu vou dar uma só. Aí, dito e feito. Esbarrou. Esbarrou, tudo armado, já. Pum. Colei o cara, o cara. Bum, no show. Já veio os amigos, já levaram. Falei, recolhe o corpo. Ainda tinha eleição, né? É mesmo? É, batia. Aí, no dia seguinte, meu pai, vai comprar pão. E ali, né? Com a mulher ali, porra, todo mundo ali, né? Bairro, tá no bairro. Aí eu falei, não vou, não. Rapaz, vai comprar pão, tô mandando. Falei, tá bom, peguei o dinheiro. Fui lá. Porra, tinha um bar e a padaria. Vim aqui, passei em frente ao bar. Nove horas da manhã, olhei pra dentro do bar. Os caras viviam ali direto. Eu vi russo lá dentro. Nossa. Falei, ele nem dormiu, filho da puta. Fui na padaria. Aí eu tinha a possibilidade de dar a volta, da padaria dar a volta no quarteirão e vim parar na minha casa, sem passar pelo bar de volta. Eu falei, mas eu não vou fugir a vida inteira. Não vou poder fugir a vida inteira. Eu moro aqui, vou passar de volta com o pãozinho debaixo do braço. Meu irmão, não sei nem de onde veio. Bem! Pão voando. Pão tudo cotelado. O pão era inteiro, virou francês. Maluco, porra, uma porrada, fiquei tontinho. Eu falei, vem. Nessa esperança também que alguém vai separar, o cara veio, maluco. Não falo mais, vem. Nem pra não. Foi o russo. O russo aí, pô, veio de novo, me deu a segunda. Aí eu já catei o pão no chão. Falei, vou levar o pão em casa, você tá fudido. Que ameaça é essa, velho? Vou levar o pão em casa, tô todo sujo já. Aí você tá fudido. Peguei o pão, fui embora. Olhão. Ah, chegando igual. Chegou em casa. Naquele olho de peixe, aquele peixe. É. Não, você chega humilhado, né? Não é só o fio, você chega com a cabeça humilhada, um negocinho humilhante, o pão todo tronche. O que que aconteceu? Eu falei, ah... Caí. Eu não tropecei. Eu não tropecei. É, eu não tropecei. Aí meu pai já sacou, né? Fui pro quarto meio que chorando. Falei, porra, vou matar o russo. Eu queria matar o cara. Eu fiz um plano de matar ele, mas depois ele acabou morrendo. E não fui eu que mantei. Fica aí, a Caste. E, põe.